Me responde rápido, qual você pegaria? Sager 1000, 1600 né, com gás RAM de 60 kg ou o Dione 4ª geração, que está 900, com gás RAM de 55 kg qual vale mais a pena em relação custo-benefício? Quer saber? Bora! E rapaziada e moçada do canal, esse vai ser um especial de 3 vídeos onde nesse vídeo eu vou mostrar algumas especificações e iconografar as duas o próximo vídeo vai ser tiros de precisão a longas distâncias e a curtas distâncias e o terceiro vai ser poder de cipuada, quer saber qual é a mais forte primeiramente, vamos ver o tamanho das duas se eu botar uma aqui do ladinho da outra, elas tem praticamente o mesmo tamanho o mesmo tamanho, tá bom? vamos dizer que tem uns milímetros, vamos lá qualidades que a SAK R1000 tem que ela não tem, ó, mousse e brake, essa parte aqui, não seria nem como mousse mas seria essa parte aqui onde você vai bascular, é protegida por polímeros vai dar uma diferença boa, os dois daqui, fibra ótica é protegida pelo túnel ó, as duas tem os ajustes, as duas tem o bloco de aço, tá bom? então, a SAK R1000 é um pouco mais pesada, vocês estão vendo o peso aqui as duas tem trava de segurança, eu gosto mais da trava de segurança da SAK R1000 por quê? porque é no calibre SAK R1000 tem um stop molt, que não é molt de absorção, tá bom? é o stop molt para evitar que o molt vá muito para trás gás RAM de 50 e 60 quilos já já que a gente mostra para vocês qual é a diferença isso com o chumbinho as duas tem, a SAK tem mais detalhes na coronha é mais bonita visualmente, vai depender muito do estilo de cada um de vocês as duas tem soleira emborrachada, tá bom? essa aqui não é muito não, essa aqui não é emborrachada não essa aqui é só parecendo que é emborrachada a da SAK R1000 já é emborrachada, tá vendo? dá um efeito aqui, não dá efeito de coisa nenhuma e vamos lá nos detalhes a SAK R1000, já é um ponto para a SAK R1000 ponto lá também da frente do MUSE, tá bom? mas será que essa diferença toda compensa? vamos ver agora no gás RAM começar aqui com a Dione 4ª geração usando o RIF Pro Max, tá bom gente? vamos ver lá, chumbinho leve vamos ver quanto ela está dando trava de segurança, estou com óculos de proteção e eu estou no sítio, tá bom? ó 216 a força para bascular da SAK é um pouco maior, tá bom? mas nada exagerado não há diferença assim monstruosa não vamos para a SAK R1000, tá bom? SAK R1000, travinha de segurança é acionada quando você bascula ela já é um ponto para a SAK 221 o cara já disse rapaz, esse gás é uma diferença, é pouca vamos agora usar um chumbinho mais pesado a série SLUG, né? o de ponto 30 1.33 vamos lá ó, ó travinha de segurança 191 vamos para a Dione, tá bom? Dione o SLUG pesado entrou vamos lá 171 rapaz agora eu tenho aquilo de brinde, né? o SKKUZÃO SKKUZÃO pesa 1.17 se eu não me engano chumbinho de velocidade vamos lá 197 eita 197 vamos usar aqui na SAK chumbinho ele isenta com uma facilidade, cara gigantesca, né? bora lá na SAK trava de segurança do Z esse Thiago está criando confusão as duas eu aconselho se você for usar a luneta usar o molde de absorção tá bom? o Scope Engine se você não, Thiago não tem o como pegar o molde de absorção então use um Red Dot o da CBC da Bushnell que pode ser que eles aguente uma quantidade maior de disparo sem desregular tanto, tá bom? o ideal seria você botar os dois minha humilde opinião é bem difícil, cara prazer em atirar com as duas é igual a Dione por ser a carabina mais leve é mais confortável tá bom? elas duas vem com suportezinho para a bandoleira o que torna bem prático você botar ela e andar longas distâncias e assim, cara é bem complicado a SAG tem mais detalhes o que torna ela mais bonita mais parruda mas vocês viram a diferença aí no gás RAM, cara gás RAM de 55 e 60 diferença pequena muito pequena pra esse valor pra diferença entre as duas a diferença entre as duas então eu sempre digo pra vocês que você tem que fazer o que é mió pro bolso o que é mió pro bolso de vocês eu não trabalho com vendas tá bom? então não me peça link de nada se eu fosse pegar uma das duas e eu tivesse num momento de necessidade eu ia de Dione que não ia ter essa diferença tão brutal pelo menos no gás RAM pelo menos na velocidade de metros por segundo próximo teste por o vídeo não ficar gigantesco vai ser distância se ela se põe distância vai dar essa diferença toda de um gás RAM ou não você já sabe fica ligado com a gente que eu vou mostrar isso pra vocês aqui beleza? pra galera que não tá participando tem duas Diones dessa quarta geração movinha cada uma com um monte de absorção de impacto e cada uma com red dot da CBC em cima mais mil chumbinhos e mais uma kit dessa roupa aqui que é essa roupa balaclava e calça tudo isso grupo dos amigos patrocinadores o link tá aqui na descrição do WhatsApp só manda mensagem lá tenha paciência Tiago eu vi o vídeo quero participar meu nome é esse eu quero participar como é que faz? agora espere que assim que eu chegar na sua mensagem eu te respondo não mande Tiago mas tu me responde bom dia boa tarde boa noite a sua mensagem vai subindo eu vou demorar cada vez mais te responder então muita calma meu jovem muita calma mande sua mensagem e espero que eu vou te responder beleza 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 já bota aqui nos comentários com a sua preferida e aguarde o vídeo dois beijão na bunda se inscreve no canal dá aquele like é nóis salinhante ali cadê? cadê você? apareça ó pica-pau ali ó tá no pé de anjico cadê? cadê? perdimos achemos é um pica-pau é um diferentão é um pica-pau do nordeste ele parece com a sabiá a gente olha assim a mesma cor do assabiá ó é um pica-pau ó o pica-pau se for no ừm o pica-pau O que é isso?